Oi e aí pessoal bom hoje eu ia trazer para vocês mais um episódio aqui da nossa Master League com o Palma logo de cara quero avisar que a frequência eu sei que tá baixa foi baixa até agora muita gente pedindo peço desculpas tá mas não tava meio afim de jogar Master League só que agora deu bastante vontade e eu acho que daqui para frente vai ter mais frequência a Master League tá e uma coisa que vai empolgar bastante é ter mais Master League no canal é vocês ajudarem aqui embaixo com o like tá galera incentiva bastante mesmo é o produtor de conteúdo aí tá trazendo aí alguma coisa aquele conteúdo né aquele conteúdo novamente no canal né bom vamos lá então vamos relembrar o que tá acontecendo o último vídeo foi o vídeo da mudança de dificuldade né galera então muita gente foi a favor na verdade grande maioria acho que uns 85 90% foram a favor da mudança da dificuldade mesmo enquanto eu tiver com muita dificuldade no Lenda eu jogo no Estrela mas o Estrela vocês vão ver que eu vou ter dificuldade também por enquanto e quando eu me achar que tá muito fácil o Estrela eu mudo para o Lenda de novo até porque o Lenda não era um modo até o PES 2017 não existia o modo Lenda né galera então é uma novidade do PES 2018 que eu não me adaptei ainda até porque o modo Estrela tá mais difícil que no PES 2017 né então em breve eu espero tá jogando aí no modo Lenda de novo bom vamos relembrar aqui a classificação a gente vai ter que correr atrás do prejuízo a partir de agora né estamos na antepenúltima colocação com seis gols feitos 14 tomados três pontinhos ganhos no último vídeo né então hoje é dia de correr atrás do prejuízo mas eu não sei se a gente vai não viu e a gente vai de cara logo para o primeiro jogo que é contra o Avelino é rapaz o time do William Avelino aí ó escrito eu ia falar escrito fanático do canal mas aí ele fica puto né escrito fanático também pelo amor de Deus né se o cara é escrito fanático do Xamã Games quer dizer que ele tá no final da carreira né bom vai jogar em cima aqui na direita vocês viram que o Bia Biano tá certinha lá para baixo e cansado vai jogar o Cole também aqui na lateral direita no lugar do Jacoponi e é bom para gente testando aqui novos jogadores aqui no time do Parma do técnico cachorrão é isso aí galera estamos aqui direto do Partenio Adrino Lombardi é o estádio do Avelino contra o Parma é na Master League eu quero deixar o Milton Leite velho eu vou trocar depois no próximo vídeo na eu gosto de jogar com o John Cabira no modo online porque John Cabira é foda John Cabira é o cara quem fala mal do John Cabira já está com o lugar reservado no inferno mas mas mano na Master League eu quero jogar com o Milton Leite falaram que tem bastante frase nova do Milton Leite na Master League é uma coisa bem legal lá no modo carreira do FIFA né que o Thiago Leif tem muitas frases em relação ao modo carreira e aqui no PES eu sentia um pouco de falta é mais falado que agora deram uma adicionada em algumas frases na Master League e eu estou curioso para ver já começou bem o time do Avelino né começou jogando o fim da bola vamos lá Menezes vamos lá Menezes a gente é franco favorito para esse jogo aí que é o Parma né velho é o Parma aqui nessa segundona nossa camisa pesa né galera a gente tem que levar logo o Parma de volta para a primeira divisão aí e trazer a ligar para o torcedor aí vem a Avelino para lá para ele dar um toque de cabeça tá lá Fratelli mano eu não confio no meu goleiro cara se eu tiver uma oportunidade de pegar um goleiro foda eu vou pegar um goleiro foda é exagero né mas um goleiro que passe um pouquinho de confiança pelo menos né o Fratelli não me passa essa confiança que eu espero dele Menezes bateu o defesaça do goleiro nossa parecia que é para fora direto velho e acabou que o goleiro foi buscar no chute do Menezes e é para fora mesmo o goleiro deu um help né imagina sair um gol do escanteio agora eu ia ficar bem feliz se saísse o gol do escanteio e o cara só por causa do goleiro para fora não é mesmo Menezes cruzando para ele vai ter um toque de cabeça defesa só foi o goleiro puta velho quase que saiu mesmo tá ligado meu pai amado a máquina pelo menos a máquina não sei se a máquina né acho que não é o time do Avelino mesmo que não sabe marcar muita bola aérea não e rapaz olha o passe espetacular para o Insigne Insigne para fora aí mano o cara chutou para fora olha a primeira tomada de bola ali na surpresa e um passe magnífico para passagem do Insigne ali e aí ele errou né basicamente é isso não pode perder um gol desse né o Menezes vira o jogo para cima para Insigne defesaça do goleiro velho que defesa do goleiro ah o jogado tá sendo bom com o Insigne ali na direita hein tá jogando bem ali quando eu botei ele comecei a botar ele na esquerda em outros jogos e aqui na direita parece que tá jogando melhor é basicamente o time do Avelino não consegue finalizar para o gol né eles não conseguem criar a gente tá criando um pouco só que a gente não tá conseguindo fazer o gol não é não agora a gente vai criar e fazer o gol né Menezes não fez e o juiz apita para terminar o primeiro tempo difícil primeiro tempo cara bem difícil mesmo quanto o Avelino Willian Avelino deu uma retrancada no time aí ele fala 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 dos caras que retranca mas retrancou o time dele vamos galera a gente tá jogando fora de casa mas a gente precisa do resultado não tem essa de não ganhar não tem essa de não ganhar é preciso do resultado logo velho vamos logo vamos buscar o time do Avelino pela esquerda chegando cruzamento para ele na área tentou toque de cabeça para fora bola nas costas do zagueiro ali ó é tá aí foi nas costas do lateral tá tá entendível aí vem o cruzamento ó lá olha o zagueirão tinha um cara parado ali né na verdade tá todo mundo parado né se a bola vai para o gol o Fratelli ia aceitar porque o Fratelli não passa confiança e vem chegando o Avelino invadiu olha bateu pra fora o time do Willian Avelino começa a querer gostar do jogo nessa segunda etapa aí ó dominou camisa 9 ali o zagueirão ficou perdido aí o outro jogador chegou para marcar bola para fora é rapaz eu falei que o estrela não era fácil não bom fiz uma mudança no time viu galera fiz uma mudança no estilo de jogo do time eu vou botar o escavona em campo e transformei o time no que era na 433 numa 442 com um volante dois meia de ligação meia atacante e dois atacantes um SA e outro centroavante que é o Menezes de Gaude de SA vamos ver o que acontece aí tem 15 18 18 minutos para o time tentar fazer alguma coisa em campo para não empatar com Avelino e olha a cagada olha a cagada vem chegando no último lance para fazer um gol perder não era o último lance ainda mas não pode perder um gol desse deu até desânimo um cara chegar na cara do gol assim é a qualidade técnica da segunda divisão aqui tá uma beleza né os dois times chegam na cara do gol e os dois conseguem chutar em cima do gol olha o tamanho do gol os caras estão em cima do goleiro tá de brincadeira né acabou zero para o avelino zero para o parma cara para pensar no seguinte se se a gente não tivesse tomado só couro no começo do campeonato esse resultado seria bom esse resultado seria bom um pontinho fora de casa e tal só que na nossa situação atual para um time que quer subir para a primeira divisão não é legal ficar perdendo ponto assim cara eu sinceramente não acho legal mas já era a galera de cima não tá muito longe ainda né a gente tá com quatro pontos e por exemplo será o quinto lugar tem 12 é oito pontos é um pouquinho longe mas é tão longe assim né todo técnico precisa de um proprietário para definir os objetivos da semana quero esse clube respirando o ar da elite na próxima temporada você consegue isso né lógico consigo aqui é cachorrão Jô Soares aqui é cachorrão bom o nosso olheiro observou uma galera aí né Vogan Júnior Júnior e Douglas Jesus goleiro não nem goleiro não né Vogan também não dá né e Júnior Júnior pode ser cara Júnior acho que vai mas não vai também falar em Júnior a gente vai ver aqui os juniores aqui ver se tem alguém que presta né ó tem uma galera aí mano uma molecada cara galera uma molecada galera cara uma molecada cara galera que mano é uma galera que mano já é melhor que nossos jogadores por exemplo Nielander Lienander aqui já é um cara que vai evoluir mais e é um cara que é melhor que nós que os caras do meio-campo lá então é um cara que a gente já vai contratar porque aqui é cachorrão entendeu é isso aí ó perdemos 230 mil beleza mas a gente contrata o cara aí ó e eu sou muito fã de sertanejo né sertanejo raiz só que não não sou fã não sou fã tá galera não sou fã mas o fitãozinho é o cara ideal né porque que eu falei de sertanejo porque ele me lembrou um chitãozinho então é por isso que eu vou trazer o fitãozinho pronto dois moleque aí é isso aí galera esse aqui é o status do time eu não lembro disso aqui no 2017 confiança do proprietário 16% tamo bem né satisfação do time 60% a gente precisa melhorar né bom galera pelo jeito não dá para mudar o número do jogador no meio da temporada aqui no ou sei lá não sei não dá tá bloqueada a opção ali não sei só vai ter que jogar esses caras aí o ano inteiro com esse número aí bom agora é um jogo legal galera mais uma vez fora de casa mas é contra o Brescia aí um time legal que tem essa imagem maravilhosa que vai piscar na tela do jeito que eu sou preguiçoso eu não vou colocar do Pirlo e do Baggio jogando juntos né cara muito legal quem já teve aí o time do Brescia né o negócio é o seguinte vou mudar a formação é isso aí galera estamos aqui no estádio acanhado é o Mário Rigamonte Brescia e Parma jogo de mano esses dois times tem que estar na primeira divisão tá ligado são times bom times bacanas times legais times tradicionais futebol italiano vamos lá então né galera time que é vamos subir nós vamos subir nós dois vamos lá vamos fazer aquele jogo de cumpade rola o melão começa a Brescia e Parma e olha a bola Cassiolo para Cataneto cruzamento para dentro do time do Brescia é é Furlan gol do Brescia cara saiu no MyClub porque esse jogo tá me estressando e veio para cá e definitivamente acho que temos um problema o cara que tá atrás do controle tô triste cara tô triste eu não quero ser demitido do Parma não velho eu quero levar o time para glória tudo bem que na Samp eu comecei mal também né não tão mas comecei mal também cara cara que gols mano olha o passo do Carraciolo ali e o Goutre Goutre número 28 ali que jogou o filho da bola parabéns aí para o meu zagueiro aí e olha a bola do Bia Benen na frente para Menezes cara até agora temos essa é a oitava rodada acho o sétimo é do futebol italiano da segunda divisão e cara eu tô achando Bia Biani e o Menezes ruim demais de bola os dois hein que contratação pífia né Bia Biani era hora de você calar minha boca cara era hora de você botar pepino na boca do cara que tá comentando o vídeo aí você chuta para fora mas pelo menos chutou né é uma coisa importante tudo bem que todo mundo abriu para ele chutar ele conseguiu mesmo assim né que todo mundo abriu ele conseguiu chutar para fora é uma coisa importante antes de dizer a verdade é mais né né Bia Biani né Bia Biani cala minha boca agora Bia Biani bateu quando ele espalmou eu achei que a bola ia entrar cara achei que ele ia dar aquela espalmada para dentro aquela daquela famosa ah só porque eu falei do Bia Biani ele acordou no jogo hein olha a bola para cima é uma avenida essa lateral direita aqui do Parma né é a avenida Parma bateu para o gama ela sobrou afasta a zaga não afasta não agora vai afastar pegou o goleiro fratale meu pai mas não pode perder esse jogo cara esse jogo é para virar o jogo tem que virar né Lucas Silva olha a bola nas costas para Menezes finalmente um gol do Parma Menezes empata o jogo teve calma o time do Parma olha o passe ali do sei lá quem e o gol do Menezes É isso aí, rapaz, é isso aí que eu espero de você, Menezes É isso que eu espero de você, olha que passe bom nas costas do número 15 Menezes invade, infiltra, chuta no canto oposto Golaço, gol bonito Menezes Um para o Parma Um para o Brescia É aquela história, né, galera, eu falei pra vocês, né, do Biabiani, do Menezes Foi exatamente, eu queria que esse era o efeito Era esse o efeito que eu buscava, né, os caras acordarem em campo Biabiani já mostrou que tinha acordado Agora o Menezes mostra fazendo gol de empate Eu achava que era uma característica do modo lenda, galera Mas o modo estrela aqui também gosta de jogar bastante com lançamento por cima, né O famoso L1 e triângulo A máquina gosta de fazer bastante isso É isso aí, final do primeiro tempo aqui num bom jogo, né Um jogo tradicional do futebol italiano Brescia 1, Parma 1, os caras começaram ganhando, a gente conseguiu buscar o empate Jogo difícil, cara, mas a gente precisa do gol, a gente precisa virar esse jogo Olha a bola do Biabiani na frente pra Menezes Menezes invadiu, era Menezes, bateu, Menezes, bateu, Menezes, bateu É... Gol do Parma Ah, da dupla de contratados Biabiani fez um belo passe, Menezes invadiu, chutou forte Vira o jogo pro Parma Menezes, Menezes Olha o passe do Biabiani, olha lá Coisa maravilhosa Dominou Menezes, invadiu e mandou a pancada Pra virar o jogo Dois Parma Um Brescia Boa virada de Biabiani pra Menezes Menezes dominou, Menezes bateu Gol, 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 gol Bom, a parada é o seguinte, né, galera Tem que ir ou fazer o terceiro gol ou não deixar passar longe de sofrer, né, com esse jogo Não quero sofrer Vem Brescia Vem Brescia Ah, pra fora Do nada uma infiltração ali, ó Que saiu jogando errado, né O passe do Lucas Silva foi lindo, né, de cê ver Foi mais feio que bateu em mãe Aí vem o cara aí Nossa Senhora Me deu a mão Esse Fratali tá de brincadeira, velho Nossa Senhora O cara é desesperado no gol, velho Futebol no Xamã Games Vai vir Seravolo pra campo É isso aí, rapaz Seravolo Meu Deus Que coisa horrorosa Torregrossa Gol do Brescia Não sabe chutar pra frente Não sabe fazer nada Torregrossa Gol do Brescia É, rapaz Gol do Brescia Vai lá, Dez Manda essa bola na cabeça de alguém, vai Cruzamento pra dentro Toque de cabeça Pra fora Apareceu que tava dentro, cara Toque de cabeça ali Do sei lá quem que era, velho Não conheço meu elenco completamente ainda Meu pai amado Era o Galeolho Não é Biabiani Biabiani Arrancou Biabiani É a velocidade de Biabiani Que a gente tá esperando Cruzamento pra dentro Era pra Seravolo Sobeu pra Biabiani E chuta pro gol Desgraça Chuta pra desgraça do gol Caralho E o Juiz Apita Pra terminar aqui no Mario Riamonte Brescia 2 Farma 2 E eu tô começando a ficar preocupado Eu estou começando a ficar preocupado Além de tentar alcançar a galera de cima Tô preocupado com o meu desempenho Tentar alcançar a galera de cima E que o Presida Queira mandar dois pra rua, velho Porque Porque, pô Dois empates, tudo bem Os dois empates fora de casa São dois, pô Legal Se eu posso parar pra pensar assim, né Blá, 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 blá Mas, mano Estamos ainda na vigésima colocação Com 5 pontos Uma vitória, dois empates e quatro derrotas Não perdemos esse vídeo, é verdade Mas também não ganhamos Então não adianta Então não adianta nada, né Cara do céu Vamos ver aqui, né Bom, essa é a proposta pelo Calaió Calaió é um cara que eu não tô usando muito Bom, por enquanto o Presida não falou nada, né Que bom Que fique assim, né Que fique que o Presidente continue sem falar Vamos ver a proposta pelo Calaió aí Que é um atacante que não me interessa mais Não faz parte mais dos meus planos O atacante Calaió 5 milhões aí Quanto ele tá valendo? Ele tá valendo Proposta muito boa Valor de mercado dele é 4,7 mil Estão mandando 5 e 100 Mas a gente vai tentar, né Porque a gente é mercenário, né A gente é mercenário Quem sabe, né Quem sabe a gente não consegue um pouquinho mais Não é não? Não é não? Não é não? 81, ó 5,900, né 5,900 Manda a bola, vai Então o negócio é o seguinte, galera Temos dois jogos importantes para o próximo vídeo A oitava rodada contra o Titadela E depois Chezena Chezena pode ser um jogo difícil Mas o Titadela Nossa, posição 383 do ranking, né Porra, velho Olha os caras aí, velho Vamos ganhar O Chezena tá em quarto lugar, né Titadela Titadela é o último, né Então não é o último, né Eles estão acima Vamos ganhar os dois jogos Pelo amor de Deus Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, comenta a varinha Me inscreve no Twitter O que eu vou chamar games Um forte abraço a todo mundo Até a próxima, valeu E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri